Nós somos o Indo Movimento, a gente costuma ter os nossos cultos lá na praça e nesse período de pandemia lá foi suspenso e aqui com poucas pessoas sem aglomeração, usando as máscaras. Essa é a nossa terceira vez aqui na Mercearia Nova Esperança com a irmã Márcia e com o irmão Elias. E nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus com a Márcia do Moisés. Mas eu queria convidar o querido Elias, vem aqui meu brother, ora pela vida da Márcia aqui, para Deus usá-la poderosamente. A paz sim meu Pai Deus. A muitíssimo Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eis a tua filha, Senhor, que vai trazer a tua palavra. Senhor meu Deus, que o Senhor venha ungir ela, Senhor, os lábios dela, que não seja nada dela, que seja sendo usada através do teu Espírito Santo, Pai. Fala aos nossos corações, usa, Senhor, usa ela, Senhor, para falar àqueles que precisam. Nós precisamos, Senhor, e tem muitos lábios precisando nesse momento, Senhor. Senhor, que essa oração, meu Deus, que esse louvor, que essa palavra possa chegar em cada hora. Amém. Ó Pai amado, Pai quer queira, tenha misericórdia de nós, que nos sustentara, desde a tua graça, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abençoe a tua serva, em nome do Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Eu sou a Márcia do Moisés, esposa do Moisés. E Deus tem falado muito aos nossos corações. Nós temos vivido nesse tempo algo grande do Senhor. Porque temos andado aí pelas ruas anunciando o amor de Jesus. Temos falado e temos encontrado pessoas das quais nos procuram. Que tem passado por dificuldades, por problemas. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que muitos não estão trabalhando. E com dificuldades até financeiras. Muitos nos procuram pedindo oração. E em certo momento, hoje eu estava lendo a palavra do Senhor. E lembrei de um personagem bíblico do qual teve algumas dúvidas. Igual muitas pessoas nos procuram. E eu creio que muitos procuram as igrejas e os irmãos com algumas dúvidas bíblicas. E algumas que parecem até ser tão simples de se responder. Não é? E esse personagem bíblico, ele procura também a Jesus. E esse personagem se chama Nicodemus. Ele procura a Jesus e ele era uma das autoridades entre os judeus. Ele era uma pessoa muito importante. E ele vem até Jesus uma certa noite. E sabe, ele reconhece que Jesus era uma grande autoridade. Que ele curava pessoas, que ele expulsava demônios. E ele chega até Jesus com muitas dúvidas. E Jesus fala pra ele, olha, pra entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. E ele se assusta com aquilo. Algo que pra gente é tão simples hoje. Nicodemus estava com essa dúvida. E ele fala assim pra Jesus, mas como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo. E respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que você nasça de novo. O vento sobra onde quer, você escuta. Mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemus continua na dúvida. Como pode ser isso? E disse Jesus, você é mestre de Israel. E não entende essas coisas? Muitas pessoas hoje, com tanto estudo, com faculdade, doutores. Nessa época de pandemia, se você chega e fala pra alguém, eu fui curado pro médico, eu fui curado de câncer. Você sabe que o médico vai falar, ah, você não tinha isso. Um doutor, alguém muito estudado, vai falar, não, não acredita nem em milagre. Então Nicodemus não conseguia compreender, muito inteligente, mas não conseguia compreender o que era nascer de novo. E Jesus continua conversando com ele. E no versículo principal da Bíblia, ele chega pra Nicodemus e fala aquele versículo que todos nós já conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é tão simples, meu querido, para que você nasça de novo, você precisa crer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. É necessário que você creia que Deus amou tanto a mim e a você, que enviou Jesus. Sim, esse Jesus que conversou com Nicodemus, logo após essa situação, alguns capítulos à frente, ele morre na cruz. Mas ele não fica morto, ele ressuscita dentre os mortos. E vai preparar um lugar para que eu e você possamos morar. E esse nascer de novo. É quando você se arrepende e fala, Jesus, eu me reconheço como pecador. Eu sei que eu peguei contra ti, contra toda a sua vontade em minha vida. Sim, eu nasci da carne, mas eu preciso nascer da água e do espírito. Eu preciso ser transformado. Eu preciso convidar Jesus, venha morar em meu coração. Transforma a minha vida, a minha alma. Eu me arrependo de tudo que eu pensei, que eu falei, que eu fiz. Que desagradou o Senhor e comunicou delas. Precisamos tomar essa atitude. Convidar a Jesus para morar em nosso coração. Porque todo aquele que nele crer não vai perecer. Será que é perecer nessa vida? Será que é a morte natural? Porque, meu querido, a morte no natural, todos nós passaremos um dia. Só que precisamos escolher. Se queremos viver eternamente com Cristo ou perecer eternamente. Você precisa escolher. Você precisa convidar Jesus a morar em seu coração e falar, Senhor, eu quero crer que Jesus me amou. Que o Senhor me amou e que quer transformar a minha vida. E assim, meu amado, você terá um lugar eternamente com Jesus no céu. Porque dessa vida partiremos. Ou pela morte, ou pela volta de Jesus. Mas um dia, teremos que dar conta de tudo que fizemos aqui. E nesse dia, você vai lembrar dessa pregação. E de muitas outras que você ouviu. Se você tomar essa decisão, um dia, todos nós estaremos juntos com Deus nos céus. Mas, meu querido, se você não tomar essa atitude logo, infelizmente, será uma eternidade ruim pra você. É chato falar isso sobre o inferno, mas é a realidade. Então, hoje, pode ser sua última oportunidade. Eu não sei qual o dia que o Senhor vai te chamar ou me chamar. Mas um dia prestaremos conta. Então, eu peço ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração. Porque não é pelo meu muito falar que você vai receber a Jesus. Mas é o Espírito Santo que vai falar ao seu coração. Agora, em Apocalipse, também fala que Deus bate a porta. E se alguém ouvir a voz dEle e abrir a porta, Ele vai entrar em seu coração. Mas é necessário que você tome a atitude de levantar e abrir a porta. É necessário que você entregue sua vida a Ele. Então, nós queremos orar agora por você. E pedir pra que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir nesse momento, por todas as pessoas que nos ouvem, até onde a nossa voz alcança. Senhor, fala aos corações. Que seu Espírito Santo toque na vida de cada um. Que o Senhor possa transformar o entendimento das pessoas. Senhor, fale ao coração, transforme vidas, Senhor. E que eles possam entender que não são tão pecadores assim que não possam receber essa graça, essa salvação. Transforme os corações e as vidas. Fale na vida de cada um. Te agradecemos por esse amor que Deus demonstrou pra cada um de nós. porque não somos merecedores, mas o Senhor nos amou primeiro. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 E eu me vou gastar E quando eu senti Que eu vou me contar E eu vi meu amor A mim me troca com E eu me vou Eu me vou me disregard Eu me vou te sufrir E eu me cante É eu vi meu amor E eu vi meu amor E eu vi meu amor Eu vi meu amor Vida, Seu poder Seu amor E quanto eu quero E quanto eu quero E oito E oito Só que o Senhor Quanto eu quero E o Senhor Vida, Tenho poder, tenho amor Glória a Deus, está bem É, a presença de Deus é assim A Bíblia fala que o reino dos céus é como uma semente que cai Aí a gente vai embora, quando a gente volta ela brotou e a gente não sabe como Eu sei bem o que é isso, esse negócio de pregar nas ruas, pregar em escola Pregar em vários lugares, a gente volta nos lugares e a pessoa fala Foi aquele culto lá, tal dia, eu não lembro nem do culto A pessoa foi marcada por aquele dia e fala, foi lá que aconteceu E a pessoa às vezes não estava nem perto da gente E a palavra diz, né, que é como um semeador que cai a semente Na beira do caminho, entre as pedras, no meio dos espinhos, na boa terra E que essa localidade aqui, esse bairro, Parque Freixal Nosso município, Guapimirim de Janeiro, seja boa terra A palavra foi ministrada, os louvores foram cantados E o Espírito Santo é quem produz o resultado A gente leva a palavra até o seu ouvido Pelos louvores, pela pregação Do ouvido pro coração, é o Espírito Santo e você Tá bom? Deus, nós te bendizemos por esse momento que aqui estivemos juntos Obrigado Senhor, por mais uma vez Nos dar oportunidade de cultuar o teu nome E experimentar da tua graça Do teu amor, da tua misericórdia Da tua bondade, do teu cuidado Nós queremos, ó Deus, te exaltar Porque se o Senhor não enviasse Jesus Pra vir a esse mundo A gente não conheceria a tua salvação A gente não conheceria o teu perdão Foi o Senhor que veio a nós Não fomos nós que fomos a ti E nós não queremos a Deus Endurecer nosso coração Endurecer, Senhor A nossa vida Mas nós queremos abrir Pra que o Senhor venha e faça morada em nós Restaura, Senhor Os filhos pródigos Restaura as ovelhas desgarradas Restaura, Senhor A dracma perdida Que haja reconciliação Que haja volta pros teus caminhos Que haja conversões nessa cidade Porque assim nós teremos vida E vida eterna Que é a coisa mais linda do mundo Obrigado, Deus, por esse pouco Uma pessoa A vida dos Marias Da Irmã Márcia Dos irmãos aqui Da Mercéria Nova Esperança Senhor, que a tua graça, Senhor Super abundante graça Atua em nossos corações Em nome de Jesus Amém Pessoal, nós chegamos Pessoal, nós chegamos Pulto dia 2 Lembra as datas? Dia 2 Acho que 19 de maio 2 de maio 19 de maio Hoje é o que? 19 de junho Viu? Eu tô guardando 2 de maio 19 de maio E hoje 19 de junho Nosso terceiro culto aqui Já pegou, né? Fizemos a brasa Já acendeu Deus abençoe Obrigado, Marcia Mais uma vez Em nome de Jesus Maria Clara, né? Mais uma vez